A transmissão do ETF BT400 Pure Beach em Marechal Deodoro no PlayBT é um oferecimento de... Mormai, Heroes, Zeiki, Kona, Zandi, Duo Sports, Cliente, Toffee, Beno Sports, Let's Play, Rupi, CT Lucas Souza, Beach Play, CN Empreendimentos, Fiat Trevisul, Proled, Triple Wonder, Planeta Beatsport, Maniax, Spider e o PlayBT tem o apoio de Squad, Work, Aholycris e BT Análises. Boa noite, amantes, amigos do Beat Tênis. Vamos para mais uma grande transmissão aqui na telinha do PlayBT para vocês entre Nicola Genotti e Matias Poto contra Fabrício Neis e Diogo Carneiro. Um bom confronto agora aqui na tela do PlayBT. E vamos começar já com a apresentação dos atletas aí. Já está toda a preparação aí, Renan, daqui a pouco vai dar ok aqui para a gente começar aquele grande espetáculo, galera, passando pelo túnel aqui do Purimite. E o Linhares fazendo a apresentação ali, assim que estiver ok, o Renan já me dá o toque aqui para a gente ir para esse grande jogo, esse grande espetáculo aqui para vocês. Galera que nos acompanha vai se conectando aí a nossa transmissão, vai mandando aquele link para geral, que daqui a pouco é Play. Bora lá, tudo pronto por aqui, Rufino. Bora lá então, até com você, Marcos Linhares. Esse é o IBGE BT 400, Bill Beach. Pedimos a todos que coloquem a luz do celular, a luz do celular para fazer aquela bossa bacana, aquela entrada especial. Todo mundo, celular na mão, acende a lanterna. Vamos lá, vamos fazer essa arena brilhar, brilhar, brilhar. Vamos para o jogo de quarta de final da categoria masculina profissional do Purimite. Chamando para a quadra as feras que farão parte desse grande confronto. E minha atleta, compas. Vice-campeão do BT 200 de Indaiatuba. 79º colocado do ranking mundial em plena ascensão. Recebam a fera, Fabrício Nens. Seu parceiro é um carioca, radicado em São Paulo. É atleta B-Storm, treinado por Magna Fidelis do Rio de Janeiro e também no Calçadão de São Paulo. Já foi top 10 do mundo, atualmente ocupa a posição de número 50 do ranking mundial. Recebam, Diogo Carneiro! Essa fera do Bit Tênis Mundial nasceu em Bolonha, na Itália. Diretamente de Ravenna, berço do Bit Tênis. Ele é atleta Heroes e Duo Center. Ocupa a posição de número 3 do ranking mundial. Vem para a quadra, Matias Ponto! Seu parceiro vem de Guadalupe, no Caribe, diretamente para as areias da Praia do Francês. Ele é atleta Nox Beach Tênis. Recebam o atleta número 3 do mundo, Nicolás Gianotti! E no comando da arbitragem, o árbitro de cadeira, Abraão Mendes. E no comando da transmissão, seu canal do Bit Tênis. Atletas, devidamente apresentados no túnel do Fury Beach. Vamos chamar aquele raio de trabalho comercial. E daqui a pouco começa mais uma grande transmissão para vocês. E quem vai no comando dessa transmissão vai ser o nosso amigo, Fábio Salomão, o narrador de milhões. Tamo junto, porque é PlayBT, seu canal do Bit Tênis. Vamos, time! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Kona. Play Better. Kona. Play Better. Kona. Play Better. Kona. Play Better. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me A marca consagrada em vários esportes se apaixonou pelo beat tênis. E chega com uma linha completa de roupas que traduz a alegria de estar com você no melhor momento do seu dia. Acesse o site e confira. Vista seu esporte. Vista Triple Wonder. Usa Beat Tênis. A boa energia vive aqui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Spider, o X da sua pegada. Agora com 7 novos modelos e 4 espessuras diferentes. Mais controle, mais conforto e mais potência nos seus golpes. Siga a arroba Spider Undergrip e jogue com a gente. Mais controle, mais conforto e mais conforto e mais conforto. Mais controle, mais conforto e mais conforto. Maravilhoso, Marechal Deodoro Alagoas do Brasil para o mundo aqui no PlayBT. Vamos nessa jogaço à vista. Eita, 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 hein? Brasil e Itália praticamente aí. Espot e Gianotti, dupla cabeça de chave enfrentando os brasileiros aí. O Diogo Carneiro e o Fabrício Neis. Que jogaço, hein? Que jogaço. Você é nosso convidado a partir de agora a fazer parte dessa história que vai sendo contada aqui no Beat Tênis. Vamos nessa! Eita, jogadores aí no aquecimento. Vocês já viram a apresentação aí de todos eles, né? Nesse instante aí o Diogo Carneiro e também o Fabrício Neis. No aquecimento, o Espot e o Gianotti já terminaram ali o seu aquecimento, né? Agora estão ali se refrescando, tomando uma aguinha. Daqui a pouquinho eles vêm aí para o Juiz. É isso! Deixa eu dar um alô todo especial aqui para a nossa comentarista, repórter e hoje, narradora no Instagram, hein? Mas tá brilhando! Ela tá demais! Eu falei para o Evandro aqui, olha, criamos um monstro, hein? E o monstro tem nome e se chama Janaroca. Oi, Jana! Opa! Fábio Salomão! Você gostou dessa entrada? Foi bom! Foi bom! Foi bom! Mas eu que criei monstros. Você tá deitando, hein? Ok? Você tá demais, né? Que fique claro que os monstros, eu que criei mesmo. Muito boa noite a você, Salomão, a nossa equipe PlayBT e todos os amigos e amantes do Beach Tennis que estão se conectando com a gente nesta Night Session aqui do programa PlayBT. E a gente tem jogo para encerrar a programação de transmissões. No dia de hoje temos em quadra aí, Cabeças de Chave número 2, Nicola Gianotti e Matias Poto, enfrentando a dupla aí, de certa forma, uma certa surpresa, porque é a primeira vez que estão lado a lado, né? Mas no Beach Tennis não existe tanta surpresa assim, porque tá todo mundo querendo a mesma coisa, tá todo mundo treinando por igual e tá sendo realmente no detalhe. Fabrício Neis e Diogo Carneiro. O Diogo, com uma experiência extensa no Beach Tennis, já foi o jogador número 1 do Brasil, já teve a sétima colocação no ranking TF. E agora, pela primeira vez, dividindo a quadra com um canhoto, o Fabrício Neis, que já foi top 100 na ATP. Ele foi tenista profissional por muitos e muitos anos. Ele tem uma bagagem muito extensa no tênis e ele traz toda essa bagagem e toda essa inteligência emocional para as areias também. Então, ele é um jogador que se destaca, ele não tem nenhum ano de Beach Tennis. Já tem três títulos, três títulos ITF, sendo dois BT50 e um BT10. Além disso, foi finalista na semana passada, BT200 de Indaiatuba. Ele e o seu parceiro Nathan Porte fizeram um final contra Daniel Mola e Leonardo Branco, que de fato foram os campeões da competição. Independente de ouro ou prata, Salomão, o que se sabe é que Fabrício Neis subiu 63 posições no ranking da ITF. Ou seja, ele veio, veio para ficar. Assim como veio para ficar também o nosso querido comentarista e atleta profissional, Douglas Colani, diretamente de Franca. Já o meu abraço a toda a galera da NRT lá de Franca. Estou com saudades das terras francanas, certo? Está com saudade do frio. Saudade do frio? Ah, é. Então, tá bom. Um beijo para toda a galera da Arena NRT. E meu carinho especial também a você, Douglas Colani. Seja muito bem-vindo. Eu fui rebaixado novamente. Vou sair do ar-condicionado. Vou para a Colana Grade ali na quadra central. Mas tudo bem, o choro é livre. Afinal, não é mesmo? Douglas Colani, muito boa noite. Falei para você estudar, Jana. Falei estudo, estudo. É, pois é. Faltou. Faltou um pouquinho, né? Mas só lembrando também que o Instagram do programa PlayBT, agora com 60 mil seguidores, Douglas Colani, está ao vivo aí com o jogo de quartas de final. Flavinho Arouca e Hugo Dojas enfrentando Vinícius Chaparro e Felipe Romã. Os dois, as duas duplas tiraram cabeças de chaves mais do que favoritas aí na primeira rodada, sendo de grande destaque aí a vitória do Romã e do Chaparro, para cima das cabeças de chave número um, aqui por 7-6, 7-6, com transmissão do programa PlayBT. E o Flavinho Arouca e Hugo Dojas tiraram o Mathieu Guegano e o Max Millions Andersons, que eram os cabeças de chave número cinco. A chave de cima, Douglas Colani, muito interessante, não resta absolutamente nenhum cabeça de chave. Ou seja, agora falei demais, informações foram dadas, eu vou lá para a Colana Grávida Central e vocês ficam aqui no ar-condicionado, um petit comité aqui, daqui a pouco tem uns comes e bebes que entram aqui, tá certo? Então tá, Colani, desculpa, me estendi, mas era só para explicar o contexto inteiro. Seja muito bem-vindo e tamo junto. Boa noite, Jana. Que apresentação, hein, Salomão? Fala, Colani. Caramba, quando eu cheguei aqui eu não tive isso não, viu, bicho? É, boa noite a todos do Play. Fala, Colani. Um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês. Só uma coisa, Salomão, Colani na grade. Colani na grade. E tô muito curioso para esse jogo, viu, Salomão? Que nesse torneio eu tive a oportunidade de enfrentar o Diogo Carneiro e o Fabrício Neis na primeira rodada. E, assim, opinião pessoal para começar. Neis e Diogo têm como potencial saque, mas para mim como dupla, como time, Spoto e Gianotti têm a melhor devolução como dupla. Então, é saque contra devolução. É aí que vai estar a grande diferença do jogo hoje, Salomão. Boa, boa, Colani. Então, vamos nessa. A galera tá aqui. Assume aí, narrador. Tô assumindo agora. Pera aí, né? Colani tá chegando aqui. A Jana tem 286 anos de casa, né? Tem toda. Pô, ela que me trouxe pra cá. E vamos nessa, hein? Então, vambora. Vambora, vambora, vambora. Subindo a bolinha aí pro Fabrício Neis, hein? Sacando em 40, 15. Primeiro game aí. Confirmado ali pelo Gianotti, que serviu. 1x0. E agora o jogo empatado, hein? Confirmado o serviço do Fabrício também. Voando aí o Fabrício. E agora, empatando o jogo em 1x1. Você participa, você interage conosco. Vamos nessa. Tá só começando, hein? É jogo que promete, promete demais, hein? Valendo vaga na semifinal do BT400, aqui em Marechal Deodoro. Piribit. Piribit. Na praia do Francês. No serviço agora aí o Espoto. Vamos com ele. Belo saque na 1x2 do Espoto. Ah, louco, hein? Já deu as boas-vindas no serviço. Surpreendendo ali o Diogo Carneiro, né? Bem na 1, ó. Diogo deu um passinho pro meio. Esse na 1. E aí o Gianotti também jogando muito bem ali. 0x30. Ou melhor, 30x0, né? Um serviço aí o Espoto. Vamos lá, 30x0. O galera tá te defendendo aqui, viu, Gianotti? É, o Clay não seria o mesmo sem você, Gil. Foi você que escreveu? Ah, não, foi eu. Olha a curtinha ali do Espoto. Bolão do Diogo. Fez bem ali a leitura, né? Deu um passo ali pro lado esquerdo. Já pra colocar essa bola ali por dentro. 30x15. Revolução do Diogo na rede. 40x15. Bem demais aí no serviço, né? Todos eles. Espoto variando bem o saque nessa Lomão. Começou na 1, depois pressionou um pouquinho ali no Neis e agora usou ali na dúvida, né? Na 3, uma 3 clássica pra gerar dúvida ali de canhoto e destro. Domina bem seu game de saque e continua na frente. Bom, a devolução pra fora ali do Diogo Carneiro. Bola vai pra fora. Confirma o serviço aí, o Espoto. Hoje a Norte confirmou em 40x0. O Fabricio Sonez confirmou em 40x15. Agora o Espoto confirmando. Não tivemos o jogo ainda. Foi só saque, só serviço. É isso, né? É isso mesmo. Saque fundamental nessa partida. E a devolução vai fazer a diferença, Salomão. Vai fazer com toda certeza. A gente vai pra um rápido intervalo. Voltamos na sequência. Play BT! Seu canal do Beat Tênis! Beat Tênis! E aí Tchau, tchau. Muito bem! Vamos nessa. Tamo de volta no serviço aí, o Diogo Carneiro. Colocando a bola em jogo. Curtou ali o Fabricio. E a bola vai pra fora. A bola do Espoto vai fora. O Bandeira marcou. Os jogadores aqui também. 15x0. Salomão, só reforçando, né? Pontuando pra quem às vezes não acompanhou as oitavas de finais do Diogo Carneiro e do Fabricio Neis. Eles saíram de uma desvantagem de 9x6 no Super Tie Break. E o Diogo Carneiro que sacou 6x9 fez dois pontos perfeitos, né? E foi ali os dois primeiros passos de recuperação. Então o Diogo tem muita confiança no saque. É muito sacador. E aproveitar bem ali o forehand do Canhoto no centro da quadra pra tentar fazer a terceira bola. Boa colônia. Transmitimos, né? Transmitimos aqui. Transmitiu o jogo emocionante demais. Achei até que você vinha aqui, que você falou, pô, avisa lá que eu tô liberando. Desencontramos. Desencontramos. Aí beleza, Evandro Colani tá colando aí na grade. Ele falou, pô, pode trazer. E aí não veio. Falei, então tá bom. Tô sem moral. Vamos nessa. Subiu ali, Fabricio sentou a mão. Diogo colocou em jogo. Colocou no fundo. A bola não volta do Espoto. Galera gosta. Galera vibra. 30 a 15. Jogou bem demais. Aí o Fabrício nesse ponto, hein, Colani? Ó, deu uma bela acelerada ali. A bola não voltou. 30 a 15. Beleza, hein? Beleza de serviço. Diogo Carneiro ali acelerando pra cima ali do Gianotti. O Gianotti quase matou no peito essa bola aí, ó. Opa. Ele abriu a devolução pro forehand. Não deu tempo de mudar. Saque rápido no corpo do Diogo Carneiro. Muito eficiente a dupla Carneiro e Neis nos games de saque durante todo o torneio. Vamos nessa. 40 a 15. Game point. Chances pra confirmar o serviço. É o Diogo Carneiro. Ei! C na quadra central. Beleza! Se liga, ó. Avenida 3. Anota aí o endereço, Colani. Você viu como é importante a variação de saque? O Gianotti já marcou a 4-5. E quando ele faz isso, expõe o centro da quadra. Então ele meio que marcou o melhor saque que o Diogo tava fazendo. Diogo foi pra variação, percebeu. Isso aí coloca uma interrogação na cabeça de quem tá devolvendo. Nunca sabe, não consegue marcar a devolução. Mérito total do Diogo Carneiro. Tudo igual. Esse jogo vai ser tenso, hein, Salomão? É. Agora, Gianotti aí. Todo mundo confirmou, hein? Os 4. 2 a 2. Bolão do Spoto, hein? Que qualidade, hein, Spoto? Não precisava disso tudo aí, bicho? Se liga, ó. Olha. Categoria Armani esse terno aí, hein, Colani? E Salomão? Que jogada. Salomão, agora o Diogo tá chamando a atenção da arbitragem sobre a invasão do Matiz Spoto. Vamos ficar de olho, mas assim, né, Douglas? Você conhece também, sabe que o Spoto é um atleta extremamente rápido. É, ele é o melhor jogador que faz essa terceira bola. Ele tem um tempo de jogada com o saque do Gianotti. Como ele tá do lado oposto aqui da nossa câmera central, Jana, mas aparentemente, aparentemente, ele não exagerou, né? Vamos acompanhar aí as cenas dos próximos pontos. É, e a bola foi boa aqui, hein? Pela bola aí do Gianotti. Mas também tem uma catimba aí também no Diogo, né? Chama o árbitro ali, dá uma... Vem, vem pra você ver. Faz parte do emocional, né, do jogo. Joguei muito também, não beat tênis, né? Joguei muito futebol, era marrenta, não sou ainda, né? O joelho não tá deixando muito. Vamos nessa, subindo a bolinha aí pro Gianotti. O Diogo virou essa bola aqui no fundo, bola difícil, né? Mas ela vai pra fora, hein? 40 a 0. E vale lembrar também, né, Douglas, que a dupla Diogo Carneiro e Fabrício Neis, pela primeira vez jogando juntos, vieram do Qualifying aqui do BT400. Isso mesmo, Jana. Com a atualização do ranking do Fabrício Neis pós-BT200, eles foram cabeça 1 do Qualy e furaram a chave. Furaram o Qualy pra chegar nessa chave principal. E olha que pontaça, hein, Fabrício? Fabrício Neis botou a 10 nas costas ali. Eita, jogou demais. 40 a 15. Pra dar moral, hein? Deu uma levantada na galera aí, vibrou bastante aí com o Fabrício Neis. Boa, beleza de bola, espoto! Porteiro de rede ali, hein? Você viu o cara crachá, cara crachá, cara crachá, botou pra baixo ali o espoto, ó. O espoto é muito rápido, né? Quando você faz a devolução, na hora que você olha pra quadra adversária, você já vê o espoto com a raquete alta, já interceptando a bola. Olha o futuro aí do beat tênis, ó. Olha o futuro do beat tênis, já tá. Você viu o Doni Ares? Olha o Doni Ares, futuro beat tênis, ó. É, bebezinho de balneário Camboriú. É, que beleza, hein? Boa, vamos lá, vamos pro rápido. Tá no telão, tá no telão. Tá no telão, ei! Tá sorrindo, olha aí, que beleza! Ai, gente, o Salomão, o útero até coça aqui. Ô, Janá, o baixinho gostou, hein? Muito legal, muito legal. Sensacional. Ah, vamos com a galera, eu vou chamar intervalo, não, seguro depois aqui, nossos patrocinadores entendem. Olha aí, vamos com a galera, galera, no telão também, a gente vai junto com eles aí, que legal, que bacana. A galera fazer a festa aqui na torcida, tiveram, foram premiados, né, com o jogo da Marquezine hoje. Que que é isso, hein, Colane? Que super tie-break, hein? Que isso, cê tá maluco, velho? Que jogaço. E olha que de super tie-break o Douglas Colane entende bastante, né? É, quase não gosto de jogar um super tie-break, né, Jana? Se for um jogo duro, então, vamos até mais de 9x9, se precisar. É isso aí, mandar um abraço pro Pedro Almeida aqui, que tá na transmissão. Quer um abraço do Salomão também, o Pedro, hein? Pedro Almeida, Salomão. Ô, Pedro, um abraço pra você, meu irmão, tamo junto. É isso aí, um beijo com muito carinho pro Luiz Paulo Braga. Aqui, o Kaique Guerra, o Roberto Silveira e a galera do Clube Itapuí de Guaíba, Rio Grande do Sul. E é isso, JT Beach Tênis, tamo junto. Paulo Teixeira, vamos time! Mandar um abraço pra Thalita Elias, lá de Franca. Thalita, a partir de amanhã, o sol volta em Franca. Se bem que amanhã eu vou jogar um torneio, Salomão, só que é só 7 horas da noite. Então, sem sol e sem chuva, Thalita. Te espero lá. Boa, vamos nessa no serviço aí, o Fabrício Neis. Galera vai participando, vai interagindo. Quadra central aqui tá praticamente lotada. Clima tá bom, espetáculo. Um baita jogo com uma baita transmissão aqui do PlayBD. A gente agradece a todos aí. Subir a bolinha pro Fabrício Neis. Opa, é o Diogo. Acho que ele tentou levar um pouquinho mais ali. A bola não saiu com tanta força, né? Aí se apresentou ali. E aí não tem jeito, né? Olha o que fez aí o Spoto. Se entomam! O pessoal da Prefeitura tem que ficar ligado aí, hein, Jana? Tá cheio de buraco nessa quadra aí já. Ah, bastante, viu? Galera achou até petróleo aqui. É, pessoal da manutenção aí. Tapa buraco, operação tapa buraco aí. Da Prefeitura aqui de Marechal. Deodoro, um abraço pro prefeito Cacau Filho. Fica na rede aí o serviço do Fabrício Neis. Tá aí, Salomão. A primeira brecha do jogo. Vai ter que enfrentar aí uma montanha de breakpoints. Fabrício Neis, 0,40. Quatro chances de Spoto e Gianotti pular em dois games à frente e depois ainda sacar. Vamos nessa, breakpoint. É, entrou legal, hein? Especialidade da casa. 1-2 Combination fechando na rede aí o Diogo Carneiro. Salvo o primeiro breakpoint, né? Tem um... Não é nenhuma escada, é um elevador pra subir aí. 15,40. Vai precisar muito aí do saque do Fabrício Neis pra tentar tirar essa desvantagem que num jogo como esse pode ser fundamental pra definir o set. Beleza, hein? Chamou? Que saque. Você chamou, Colane? Pediu? Pediu. Tá aí, ó. Pancadaça. Spoto nem viu ali a cor da bola. 30,40. Gianotti aplaudiu o saque do Neis. Beleza de saque mais uma vez. Vamos ver a construção ainda jogada. O Spoto meteu ali um drop shot na sequência. Concluiu ali o ponto. Pra quebrar aí o serviço do Fabrício Neis. Primeira quebra do jogo. Primeira quebra do jogo. 4x2 aí pro Gianotti Spoto. E uma informação pra galera aí que gosta e acompanha o Beach Tênis Feminino por aqui no BT400. Tudo definido já. Semifinais definidas. Teremos Vitória Marquezine e Eva Fernandes enfrentando Rafa Miller e Patti Dias. Do outro lado da chave teremos Giulia Gaspari e Nini Valentini enfrentando Marcela Vita e Júlia Nogueira. Beleza, hein, Jana? Só jogaço, hein? Só jogão. Ô, louco! Que maravilha. Que maravilha. Teremos espetáculo aí aqui nas areias da Praia do Francês. Bora subir a bolinha aí pro Spoto. Sacou pra fora. Aliás, muito longe, né? O Spoto não encaixou legal não, Colônia. Explica aí o que aconteceu no serviço do Spoto aí. Pegou mal ali na bola. A bola não fez toda a rotação que ele desejava. Então, não desceu. Logo, né? O efeito não funcionou. Saiu no fundo. 0x15. Agora corrigiu. Foi bem agora, né? E no mesmo lugar ali, sacando na 3. É o caminho que ele tá encontrando ali pra jogar. E nessa vez aí o Diogo mandou pra fora. 15 iguais. Subiu um pouquinho demais ali o Diogo, né? E aí esse pouquinho aí pro Spoto é o suficiente. Olha como ele chega bem, né? A terceira bola do Genotti foi muito bonita. Olha como ele dá um topspin na bola ali, ó. Surpreendeu o Diogo. A bola desceu rápido quando passou pro lado da quadra do Diogo e do Neis. Aí ele não perdeu. 30x15. E aí! Ciro Spoto, que beleza! Se liga, ó. Ai, 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 hein? 40x15. Bela imagem aí do Josué Rabelo. Hum, devolução do Fabricio Neis. Foi lá em cima o Gianotti, hein? Meio que estranho, né? Perdeu o time ali, ó. Achei que ele ia sentar a mão, ó. Aí ele corrigiu na hora certa. Acho que enganou até o Fabricio Neis ali. Confirma o serviço. O Spoto, eles abrem 5x2 aí no primeiro set. A gente vai pra um rápido intervalo. Voltamos na sequência. Play, BT! Seu canal do BitTenis! Vamos, time! Vamos, time! Cara, hoje era o dia pra vender, mas, cara... A marca consagrada em vários esportes se apaixonou pelo BitTenis e chega com uma linha completa de roupas que traduz a alegria de estar com você no melhor momento do seu dia. Acesse o site e confira. Vista seu esporte. Vista Triple Wonder. O maior complexo de BitTenis do mundo só poderia contar com uma equipe de profissionais à altura. Venha treinar em um dos nossos CTs e conte com o nosso time de professores pra você aproveitar o melhor do BitTenis. Agende sua aula. CT Lucas Souza BitTenis. A boa energia vive aqui. Opa! Tamo de volta, tamo de volta. Sacando em 2x5 aí Diogo Carneiro. É, pessoal, na dancinha aí, hein? Sabe essa música aí, Polany? Não é meio forte essa dança. Jana, você sabe? Ajuda a gente ou não? Não, né? A música eu canto, agora a dançar, não. Não, canta. A música é pra cantar. Não, vamos falar do jogo, Fábio Salomão. Tá bom, Jana. Vamos nessa 015 aí, nos serviços do Diogo Carneiro. Achei que a Jana cantando aqui, mas não foi de saber. Bala fora ali do Spoto, hein? Potência no saque do Diogo Carneiro. E lembrando, né, Douglas, que Spoto e Janotti, a dupla treinada aí pelo coach Dani Cirella, acaba de vir de uma final de BT 400 lá em Abu Dhabi, né? Onde eles perderam para André Baran e Nikita Burmaken, que foram os campeões. Então, mais uma final aí de... Uma final grande na temporada 2023 para Spoto e Janotti, que também estiveram na final em reunião no primeiro Sun Series do ano. É isso aí, Jana. E caso, se eles vencerem, teremos esse reencontro contra Baran e Nikita, hein, Jana? Exatamente, o encontro ingrato aí na semifinal, né? Porque eles saíram do mesmo lado da chave. Nossa, Spoto! A bola do Spoto, pelo amor! Eita moleque, tá demais o Spoto! E temos aí sete points, hein? 15, 40 chances de quebra aí no serviço do Diogo Carneiro. Vai sacar pressionado aí o Carneiro. Vamos nessa, vamos com ele. Sete points. Olha a devolução do Gianotti! Na sequência ele fica na rede! Desperdiço aí o primeiro set point. Olha como ele fez a laçada, né, Douglas? Tava próximo da rede, a bola não tava tão alta, ele optou por fazer todo o movimento pra depois executar o golpe. É, o que ele fez de excelência na devolução, ele acabou desconcentrando aí pra fazer a definição. Era mais pra uma acelerada do que pra um smash. E agora tá aí. Que beleza de devolução e o voo do Carneiro ali indo pra bola, mas ele não conseguiu chegar. Vamos rever? Porque deu uma voada ali, ó. Capa do Superman ali no Diogo Carneiro, olha. A devolução foi do Spoto. O Spoto que tomou a frente ali no centro da quadra. Fez uma devolução fantástica. Beleza, hein? Um sete na frente, Salomão. Um sete na frente, seis, dois, arremata um e leva o sete pra casa. A gente vai pra um rápido intervalo, voltamos da sequência PlayBD! Seu canal do Beat Tênis! Vamos, time! Vamos, time! Vamos, time! Tchau, tchau! Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Esse momento delicado para a dupla brasileira. Vai para a disputa ali. O Neiso Diogo choca lá em cima. O Janotti vai buscar, encurtou. Fechou bem na rede ali. O Fabrício tomou o lobby. Quase que ele salva, mas a bola vai para fora. Agora, bola fora, serviço aí do Diogo. Quebrado. Abre 3 a 1 aí a dupla. Espoto e Janotti. Espoto fez uma leitura boa ali da bola do Fabrício. Deu um lobby ofensivo. Passo para frente, pegou essa bola quase na altura da fita da rede. Tirou o tempo de recuperação do Neis. E coloca uma quebra de saque de vantagem agora a favor da dupla Espoto e Janotti. Boa disputa. O Fabrício coloca ali em jogo o Janotti. Senta a mão, mata o ponto. Ótimo smash aí. Flutuando ali o Janotti, hein? É, smash. Três tempos, Salomão. Salta numa perna só. Que plástica, que técnica do Janotti. Confiante. Quem faz esse aí está com muita confiança, viu? Está com moral, está com moral. Está jogando muito. Está bem explosivo. O Janotti se liga nesse serviço aí. Beleza, Janotti. Beleza, hein? Trinta a zero. Sacando muito também o Janotti, né? Poucas chances aí para o Diogo e para o Fabrício. É, se não me engano, não cederam nenhum breakpoint ainda nos games de serviço. A dupla. Tanto o Espoto quanto o Janotti. Olha isso, o Espoto. Eita, o Tucho Combination perfeito. 40 a zero. Mais uma vez, Belo Saque. O próprio Janotti. Beleza. Dá 10 para ele aí. Olha só o que ele fez. Ó, sacou. Veio no smash. Preparou ali, né? E depois sentou a mão o Janotti para confirmar. O serviço sai vibrando demais ali. 4 a 1 no segundo set. Vai caminhando aí o jogo para definição por dois games aí. Para a ida à semifinal. A gente vai para um rápido intervalo. Voltamos na sequência. Play, BT. Seu canal do Beat Tênis. Últime! Spider, o X da sua pegada. Agora com sete novos modelos e quatro espessuras diferentes. Siga, arroba Spider Undergrip. Tchau, arroba Spider Undergrip. Muito bem. Então, olha e volta. Subindo a bolinha aí para o Fabrício Nez. Beleza, carneiro. Bela bola, Diogo. Que beleza, hein? Que beleza. Onde o combination encaixadíssimo aí. 15-0. Abrindo aí o sexto game do segundo set. Eles precisam disso, né, Colony? Precisa dessa moral aí. É isso aí. Sacar bem. Vim bem para essa terceira bola. Que se entrar na troca de bola, no volume contra o Spoto e Genotti. É muito mais difícil de consolidar os pontos, né? Você viu? A curva. E esse efeito aí? Quem que foi que bateu nessa bola aí? Foi o Zico? Foi o Marcelo e o Carioca, bicho? Olha aí, ó. Isso é louco. A bola fez uma curva ali, bicho. 30-0. Beleza de serviço. Encaixadíssimo. Aí o Fabrício, hein? Olha, se tem um game para dar moral, esse serviço aí do Fabrício está legal, hein? É isso aí. Ele usando sua principal arma do jogo, sacando muito para ir colocando uma pressão um pouco no Spoto e Genotti, né? Ainda não tiveram o saque pressionado. Obviamente, sacar um 4-2 é muito mais difícil do que sacar um 5-1. Então, é isso que eles têm que consolidar agora. Ah, e o Diogo estava um pouquinho mais para a esquerda ali, né? E a bola se apresentou na rede ali, olha só. Um pouco, hein? Ficou longe. Ficou longe. 40-15. Está uma gordurinha ainda aí o Fabrício. Vamos nessa. Vamos para o serviço aí do Fabrício Neis. Aí o Diogo joga aqui no fundo, mas o Spoto está demais, né? Para ele não tem lugar na quadra, bicho. Para ele, todo cantinho na quadra aí é rede, bicho. Olha só. Que bola, hein? Está com a mão afinada aí o Spoto. Que ângulo que ele achou nesse smash com muito efeito. Um game que aparentemente estava fácil, né, Salomão? Já não está mais. 40-30 pontos super importante da partida. Olha a devolução do Spoto. O Janot jogou ali também na paralela, hein? Que coisa, que coisa, que coisa. Ó, super tie-break na quadra 4. A banda ali tem um guarda-sol aqui na frente. Eu não estou conseguindo. Mas tu vê, é quadra 3 ou quadra 4? Quadra 4, né? Então, o Gabi Santos e o Hugo. 10 a 9 para ele. Super tie-break. Match point, hein? Match point lá na quadra 4. Lá na quadra 4, portanto, match point. Vamos acompanhar a tela dividida? Para a gente não descolar aqui do jogo, ó. Mas no foco no parquinho aqui. Lobby sensacional do Neis. Confirmou o serviço, Salomão. É, confirmado, ó. Diogo Neis e Carneiro. O jogo está 4 a 3, né? Não, 4 a 2, né? 4 a 3, 4 a 3. Estava 4 a 2, né? 4 a 3 agora, é isso? 4 a 2, isso mesmo. 4 a 2. Vamos acompanhar esse ponto final. Olha o Hugo. Subiu ali. O Gabi tirou na rede. Olha a bola tocando na rede. Foi buscar a bola ali o Hugo Russo, hein? Eita, eita, eita. Então, 10 a 10 lá. E a gente volta já, já ali, hein? Mais uma vaga para a semifinal sendo definida. E aqui começamos com o saque do Esporto e uma devolução de winner, né? Do Fabrício Neis. Que poucos momentos aí que eles tiveram na frente no saque do Esporto e Genotti. Devolução ali na rede, hein? Do Diogo. 15 iguais. Vamos nessa aí com o serviço do Esporto. Olha a devolução do Carneiro. O Felipe, o Fabrício. Vai lá em cima. Boa defesa ali do Esporto. Que beleza. Desmeixe ali do Fabrício. Bela bola, hein? Canhotinha de ouro aí do Fabrício. Sentando ali o braço. 15 e 30. Que bola. Aparentemente teve uma bola ali que flutuou. Ele acabou escolhendo o backhand. Depois trabalhou bem. Um smash com muito giro. Antecipou a bola. Pegou lá em cima. Pôs no chão. 15 e 30. Pressionadíssimo. Matias Poto. Que pancada de saco. Deu defesa. O Fabrício foi buscar. Bola, bola! Que isso, moleque! Cara, que ponto foi esse, ó? Baita saco do Esporto. Já note, teve a oportunidade ali da defesa do Diogo, ó. Dropshot ali do Esporto. E toma na volta. Tomou o lobby. Que beleza, hein? Ó, 15 e 40. Esse é o game pra eles, hein? É o game pra voltar aí pro jogo. Pra devolver aí a quebra. Vamos nessa, ó. E a devolução do Diogo deu certo. Funcionou, esticou. E aí, de novo. O lobby pra cima ali do Esporto. Mas pra ele não tem conversa, né? Qualquer lugar da quadra aí é montanha pro Esporto. Ó, 11 e 10. No serviço aí, o Hugo Russo. Tela dividida lá com a quadra 4. Matchpoint aí. A favor do Hugo Russo e o Gabi Santos, hein? E tá no serviço. É confirmar esse serviço. E partir pra semifinal. Hugo Russo e o Gabi Santos. Subindo a bolinha ali. Hugo. Bola de cheque ali. Botou pra baixo. Tudo igual lá na quadra 4, hein? Lá também não tá acabado, hein? Devolução de almanac do Vitinho Gonzaga ali. E agora é fogo no parquinho, Salomão. Que ponto importante vamos ter agora na quadra central. 40 iguais. Vamos nessa. Galera aplaudindo. Mandando energia lá pra quadra. E o Dom Linhares chamando a galera a todo momento, né? Vamos jogar energia lá pra quadra. 40 iguais. Ponto decisivo. Pela primeira vez aí, chance de quebra no serviço do Esporto. Revolução ali do Diogo. Bola vem aqui atrás. O Janote colocou essa bola do Fabrício. Bola pra fora. Passou por muito pouco. Por muito pouco essa bola foi pra fora. E aí ele confirma o serviço. Enjoado esse serviço aí, hein? Enjoado. Olha como vibra aí o Janote, né? Sabe da importância? Porque uma quebra aí, né, Colano? Exatamente. Era desarrumar. Como é que tá lá agora, Rainan? 12 a 11 pro Hugo Santos e Gabi. Hugo, Hugo Russo e Gabi. Então vamos lá. O Rainan tá me passando a informação aqui, né? 12 a 11. É, Galeazi sacando 11 a 12. 11 a 12. Boa, é isso aí. Então, no serviço aí, o Galeazi, mas com 11 a 12. Ou seja, match point aí pro Hugo Russo e o Gabi Santos. Galera, bate palma lá. O Juca Russo, pai do Hugo. Tá bem ali no centro da tela. Schmidt ali do lado também. Gustavo Russo. É, o Daniel Schmidt, né? Guto Russo. A namorada do Gabi. Tá todo o time inteiro ali de todo mundo. Exato. E acabou. E a bola fica na rede do Galeazi. Olha, o Gabi Santos e o Hugo vão pra semifinal do BT400. Que beleza. Vou encarar aí o Flavinho Arouca e o Hugo Dojas, hein? Ai, 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 ai. Essa semifinal. O bicho vai pegar. Promete. Promete demais. Vamos nessa. No serviço aí, o Diogo Carneiro. Sacando em 2,5, né? Bola boa. Esse do Diogo. Nossa, que saque do Diogo agora, hein? Olha como a bola saiu do espoto e foi lá na forquilha. Nossa, que beleza, hein? Que pancada. Boa bola aí do Diogo Carneiro. Vamos nessa. 15,0. Beleza, mais uma vez. Belo serviço do Diogo. Devolução do Géonate fica ali na rede 30,0. Eles entraram pro jogo definitivamente, né? Não pelo placar, mas ó, o game anterior já foi pau a pau, né? Sim, eles tiveram. E agora já tá no serviço, tudo bem, 30,15 agora, mas teve uma evolução aí, não? Sem dúvida. Pelo que o jogo apresentou, né? Em termos de oportunidade no saque do espoto e de anote, né? No caso, foi do espoto. Foi uma oportunidade única, né? Porque foi a primeira vez que eles tiveram um breakpoint. Tiveram três breakpoints seguidos, né? Pode dar um banho de água fria aí nos ânimos, mas é bola pra frente. Confirmar esse saque do Diogo, que vem sacando muito bem, e pressionar depois o saque do genote. É, mas o espoto tá animais também, né? Olha essa bola do espoto quebrou a munheca ali na hora, né? Da batida. Aí tirou do Diogo, pra empatar aí o game, 30 iguais a um ponto aí do matchpoint, hein? Pressionado aí o Diogo Carneiro no serviço. Tanto que a resenha pressar que aumenta um pouquinho mais, né? Pra quebrar o ritmo, aquela coisa toda. Sabe como que é, né, Golan? Usar todo o tempo ali pra planejar bem a jogada, respirar, baixar um pouquinho a adrenalina. Tem que usar. O sacador que comanda o ritmo do jogo tem que usar esse tempo a seu favor. Bola sobe ali do espoto e a bola vai pra fora, hein? Boa leitura ali do Fabrício Neis. 40 a 30. Game point aí pro Diogo Carneiro. Resenha pré-saque imensa agora, né? Ponto importantíssimo aí. Precisa confirmar o Diogo Carneiro. E eles vão precisar quebrar o próximo aí. Que vai ser justamente do Janotti. Boa devolução ali do espoto. O Janotti coloca aqui no fundo. O Fabrício Neis vai buscar. E aí o espoto. Meu Deus, hein? O Fabrício Neis tava esperando uma pancada a mais aqui atrás, ó. Ele dá uma quebrada ali, ó. E tira o peso. Quer ver? Se liga, ó. O salto dele enganou. Ó. Beleza, hein? Tá louco, hein? Com nojo, hein? Espotou. Então temos... Match point na quadra central. 40 iguais. É fogo no parquinho. Tudo num ponto só, hein? Vamos nessa. Subindo a bolinha aí pro Diogo, pra você que se liga aqui no PlayBT. Evolução do Janotti pra fora. Bola pra fora do Janotti. Com firme o serviço. O Diogo Carneiro. O jogo agora vai a 5x3. E agora o Janotti servindo aí, quem sabe, pro jogo. E pra uma vaga na semifinal. Pro Diogo e pro Fabrício só resta aí quebrar o serviço. E depois o Fabrício Neis confirmar, né? Pra voltar aí pra igualdade. E aí a bola vai pra fora, né? A devolução pra fora do Diogo. Você vê como ele lamenta ali, porque ele sabe que foi por muito pouco. Eles fecharam bem ali o saque agora, ó. Você vê como os dois estavam na bola. Levou um pouquinho de azar. Sai na frente aí num game importante. Janotti. 15x0. Trocas curtas ali na rede. Vai lá em cima. Janotti. Bola defendida ali pelo Diogo. Mas ficando na rede. 30x0. 30x0. Resenha também alta ali, né? Do Spoto com o Janotti. Agora sim, vamos nessa. Subindo a bolinha aí pro Janotti. De devolução do Diogo. E a bola do Spoto, hein? One, two, combination. Senta a mão, bota pra baixo. É a bomba na quadra central. E temos... Match point. E agora é o seguinte, ó. 40x0, hein? São quatro chances pra vencer aí a partida. Vamos nessa subindo a bolinha ali do Janotti. A bola do Diogo não volta. Fim de papo na quadra central. E o Spoto e o Janotti vencem o jogo. 6x2, 6x3. Bem demais o francês e o italiano. Estão na semifinal do BT400. Aqui em Marechal, Neodoro. Que beleza de vitória. O Diogo Carneiro e o Fabrício Neis se despedem, né? Mas vale aí o destaque. Porque jogaram muito esse BT400, né, Colane? Foram bem demais aí. Mas enfim, hoje pegaram uma dupla aí. Cabeça de chave que também estava inspirada hoje, né, Colane? É isso mesmo, Salomão. Uma dupla nova contra uma dupla que já joga junto há um bom tempo. Parabéns pela campanha do Neis e do Diogo que vieram do Qualifying. Venceram na segunda rodada a dupla cabeça de chave. João Winsger e Alan Oliveira. E agora, Spoto e Gianotti estão na semi. Boa, vamos lá então. A Janaína já está lá com os dois. Gianotti e o Spoto. Vai bater um papo aí com os semifinalistas do BT400. Bora lá! Bora lá, Fabio Salomão, Douglas Colane. Estou com eles. Eles estão comigo. E eles estão na semifinal do BT400. Pioribit, aqui em Marechal, Deodoro. Nicolas Gianotti, o povo. E o nosso bad boy do bem, Matias Spoto. Parabéns, meninos, pelo jogo aí. Um jogo que vocês não conheciam os adversários, né? A primeira vez eles estão jogando juntos. O Fabrício começando no BTN há pouco mais de um ano, pouco menos de um ano. Mas é isso. Vocês souberam administrar bem até as surpresas, né, Nico? Bom, sim, foi um jogo difícil, porque dois jogadores contra quem eu já perdi uma vez com o Mati contra o Diogo. E contra o Fabrício eu já joguei uma vez e foi um jogo muito difícil. Foi, com certeza, um jogo muito difícil contra eles dois, que saquei muito bem. Esse jogador que é muito difícil de fazer um break. Mas hoje estamos muito felizes da nossa qualidade do devolução. Precisamos de uma ainda melhor qualidade de devolução amanhã, porque estávamos contra quem vamos jogar amanhã. Mas estamos muito felizes hoje de ir na semifinal em Brasília. A Macena Open é um jogo, um torneio muito incrível. É isso aí. E amanhã, Matias Spoto e Nicola Janotti contra André Barã e Nikita Burmakin. Uma final praticamente antecipada, porque vocês se encontraram em BT400 de Abu Dhabi recentemente, né, Spoto? Conta um pouquinho, então, como que vem Matias Spoto amanhã para esse jogo? Ah, agora vamos descansar, vamos preparar o partido com o nosso coach, que voltou para o torneio. Então, com certeza, ele vai ajudar nós. E estamos muito focados nessa partida, porque sabemos que é muito difícil. Eles jogam em casa, aqui. Eu lembro um ano antes como o Barã jogou aqui e como o público torceu para ele. Então, é muito difícil e vamos fazer o máximo que podemos e vamos ver. É isso aí. O cabelo está pronto, né? O penteado está pronto. Essa faixa agora, Janotti, o que você está aprontando? Sim, porque agora eu não posso mais jogar com bonete e por isso eu tento um novo style. Não sei se você gosta. Eu não gosto muito. A gente gosta, a gente gosta. Eu não gosto muito. O polvo agora parece que é por causa dos tentáculos, o cabelo, né? Exatamente. Eu quero fazer o meu logo com a minha cabeça. Sua namorada ama ele com o cabelo muito longo. Ah, a Julia gosta? Sim. Todo mundo odia esse, mas só uma pessoa gosta. Por isso eu preciso esperar que tenha cabelo longo. Ela gosta muito. Então, eu quero ficar feliz na minha vida e se eu não quero ficar sozinho, eu preciso com o cabelo longo. É bom. Em breve, então, o francês samurai, é isso? Vai fazer o coque? Vamos ver. Eu falei, você precisa escolher porque se você vai ficar com o cabelo muito longo, eu não vou jogar com você. Se você vai cortar o cabelo, você vai perder a namorada. Então, vai escolher, ou eu ou a namorada. Sorte no jogo ou sorte no amor? Ah, olha os dois silpas, silpa só. Então, tá bom, meninos. Bom descanso pra vocês. Sempre muito bom estar junto com vocês. Matias Poto, Nicola Janotti vão encerrar a programação do PlayBT assinando a câmera do PlayBT pra cravar essa vitória, o acesso à semifinal. E pra não perder o costume, Spoto, um beijo pra Mama Mônica, que tá na transmissão. Fábio Salomão, avisa que são eles. Valeu, Jorã. Valeu. Tá aí o Spoto assinando a tela do PlayBT. Telinha que o Colani já assinou várias vezes que eu tô ligado, hein? E aí o Janotti também. Mas tem gente aqui, o Danilo Marcucci, nos comentários, falou, Jorã, manda o Janotti cortar esse cabelo. É porque tá tenso demais. Tem gente que não gostou em casa, não. O Janotti tá com um bom problema pra resolver, né? Além de enfrentar Nikita e Barã amanhã, ele ainda tem que resolver do cabelo com o parceiro ou com a namorada. Brincadeira. Que situação aí do Janotti. Mas é isso, ó. Chaveamento na tela, a galera perguntando como é que ficou, como é que tá. Então vamos lá. Vamos fazer a leitura, porque a gente tá com a tela aqui desde as oitavas, né? Mas a gente vai... E aqui caiu meu monitor, hein? Que beleza, hein? Aí eu fico... Agora sim, voltou, voltou. Vamos lá, vamos lá. Aqui é problema interno, hein? Problema interno. Já estamos de volta aqui. Ó, na tela pra você aí... Deixa eu ver que tá... Tá, agora sim, ó. O Chaparro aqui do lado esquerdo, tá? Na central aqui, ó. Chaparro Romã. E o Flavinho ganhou, né? Com o Hugo Dorras. Então a gente tem uma semifinal aqui. Eles vão encarar essa parte de baixo aqui, né? Vão encarar o Hugo Russo e o Gabi Santos, que venceram agora há pouco aí o Gonzaga e o Galeazzi, né? O Vitor Vitinho e o Galeazzi. E do outro lado lá, é isso, né? Beleza, hein? Do lado de lá, Salomão. Do lado de lá é com você, vai lá. Do lado de lá é comigo? Baran e Nikita, né? Que foi o penúltimo jogo aqui da transmissão. Um jogo muito duro eles tinham pela frente, né? O Nacho e o Vigon, que fizeram semifinal no último Sun Series. E dominaram o jogo, estão nas semifinais. E o jogo que a gente acabou de transmitir agora, Nicolas Genotti e Matiz Poto confirmaram o favoritismo. E do lado de baixo da chave, favoritos chegaram. Do lado de cima da chave, nada de cabeça de chave. E vamos ver como ficou o chaveamento amanhã das semifinais. Tá aí, Salomão? Aí, agora ficou mais fácil pra gente entender melhor aí. Então, é isso, né? Aí, Flávio, Aroca, Hugo Dojas enfrentando aí o Hugo Russo e o Gabriel Santos. E o Baran e o Bormac enfrentando aí o Spoto Genotti. Essa é a do masculino. Temos do feminino também, ô Rainan? Temos? Agora sim, feminino tá na tela aí. Boa. Já tava, eu não tinha visto. Então, tô louco. Vambora, ó. A Gaspar e a Nini, né? A Nini e a Gaspar vão enfrentar. Aí, Júlia Nogueira e Marcela Vita, jogaço. Jogaço. Ai, 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 ai. Promete. E do outro lado, olha outro jogo lá do outro lado. Meu Deus! A Pat Dias e a Rafa Miller estão jogando demais, né? Vão encarar aí a Marquezine e a Eva Fernandes, Eva Palos. Como é que vai ficar o coração do torcedor brasileiro nesse jogo, hein, Salomão? É, aí vai ficar doido, hein? Rafa Miller de um lado, Vitória Marquezine do outro. Grandes jogadoras queridas pelo público, né? São astros do beat tênis feminino. E promete demais essas duas semifinais. Amanhã é muito fogo no parquinho e com certeza com muito calor, hein? É muito, hein? Não antes das 10, tá aí já a transmissão aqui. Play BT pra você que se liga aí com a gente. Fechou? Colanê! Obrigado, meu parceiro. Primeira juntos, né? Tamo junto. Primeira juntos, né? A gente já falava sempre, pô, quando que vai ser, quando que vai ser, chegou. Tá feito. Tá feito. E é isso aí. Obrigado, um prazer estar com vocês mais uma vez. Amanhã tem mais. Jana! Partiu? Beijo do gordo pra você. Outro beijo pra você. Beijo, Douglas Colani. E é isso. Amanhã tamo junto. Grandes decisões aqui. Grandes decisões no BT 400 de Marechal Deodoro. É isso, Salomão. Valeu, Jana. Descansar, equipe. É isso. Descansar, hein? É sexta. Sextou, mas é pra descansar. Então, fechou. E o beijo do gordo, você não me chamou de gordo, pô. É do rai não, beijo pra você, pô. Tá de sacanagem, Jana. Ela devolveu o beijo do gordo pra mim aqui. Porra, brincadeira. Chega, Salomão. Valeu, vambora, 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 vambora. Obrigado pra todo mundo aí que tá com a gente aí. A gente fecha a nossa transmissão aí com o vídeo. Ilhas Canária, hein? Eita, eita, eita. Lembrou, né, Salomão? Ah, de vez em quando a gente dá uma dentro, né, Jana? Então, Grand Canária, Sun Series Classic Play BT Canal Oficial. Pô, tá aí. Obrigado, então valeu. Tchau. Play BT! Seu canal do Beat Tênis! Vamos te ver! Tchau, galera! Tchau, galera! A transmissão do ETF BT 400 Pure Beach em Marechal Deodoro no Play BT é um oferecimento. Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! análises.